A terceira turma do STJ decide que não compete ao juiz do inventário converter pedido de habilitação de crédito em ação de cobrança. No caso analisado, a justiça de primeira instância converteu a habilitação de crédito em ação de cobrança e determinou a reserva de bens do espólio em valor suficiente para garantir a dívida. Também foi anulado de ofício o inventário administrativo por se entender que os herdeiros tentaram fraudar a lei para se eximir do pagamento das obrigações do espólio. Além disso, a inventariante e os demais herdeiros foram condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial do espólio para extinguir o incidente de habilitação de crédito em inventário, sem resolução do mérito, reconhecendo a necessidade de propositura da respectiva ação ordinária pelo credor excluído. O relator, ministro Marco Aurélio Beleze, observou que, havendo discordância de alguma parte quanto ao crédito que se pretendeu habilitar no inventário, o credor será remetido às vias ordinárias. Nessa hipótese, nos termos do Código de Processo Civil, cabe ao juiz reservar, em poder do inventariante, os bens necessários para pagar a dívida, desde que esteja suficientemente provada e a impugnação não se apoia em alegação de quitação.